Fala pessoal, beleza? Vamos misturar essa massa aqui, galera. Só para estar lembrando vocês aí, que é, né, eu utilizei aqui, um número pregado, né, para buscar a mesma, na rede de rodagem, na área lavada de rodagem, usei, ó, o Vedercit, para dar liga nessa massa, vocês vão ver como essa massa vai ficar. Tá, aqui tem, né, uma proporção de 3 latas de 20 litros, mais ou menos, de areia e 10 litros de cimento. E, e a proporção de 200 ml, né, desse produto aqui, que no meu caso aqui é 100 ml, para cada um saco. Ele rende até 10 sacos para colocar 100 ml, 900 ml, quer dizer. Só que eu geralmente, eu gosto de usar 200 ml, nessas proporções, nas massas que eu faço. É um produto barato, também, muito eficiente. Né, a gente agrega mais valor na massa, porque é necessário também. Vocês agirem como essa massa vai ficar aqui no finalzinho dela. Se eu te dar uma liga, vocês nem imaginam. Pessoal, quem me procurou muito aqui no canal, vocês podem usar saibas nas massas. Eu geralmente, quando eu uso areia de rodagem, eu não uso saibas, eu uso a areia de rodagem demais que ela é lavada, que ela não é que contém os riquíssimos, né, de saibas nela. Eu não sei se foi lavada demais, porque vocês querendo, porque eu não vejo nem muita, muita importância de usar. Porque se vocês usarem o Vedacite aqui, ó, ou qualquer mesmo outro produto que venha da liga, né, vai ajudar a dar uma liga no produto na massa suosa. Mas, querendo, não atrapalha, não. Isso aqui, se for, tá, para o torneio, vai virar um chiclete. Virar um chiclete. Mas, na enxada aqui, tudo é mais difícil, né. Mas, mesmo assim, você vai ver aí a qualidade que fica nessa massa, hein. Vá observando, galera. Vá observando aí, ó. Aqui, ó, pra você ver, ó. A água tá aí, me ligar, eu liguei já. A água aqui, você vai só colocando na água da forma que vocês achar que é mais que tem necessidade, né, né. A massa não pode ficar muito mole. Nem pode também ficar muito dura. Tem que ter que cortar a massa, viu, galera. Pra massa esquentar. Esse aqui que eu falo, essa é a hora pra abrir torneio, faz falta. A gente pode ter que fazer o procedimento aí, ó. Com muita facilidade. escanteio de água aqui, ainda sobra da escanteio, ó. Como é que você corta aqui, ó, na mão aqui, ó. Não fica. Não fica bem cortado. Mas dá pra ver que a massa usando esse produto com a quantidade um pouco a mais, né. usando a área de rodagem, eles percebem que a massa pegou liga. Já pegou liga. Ela já pegou densidade, tá vendo? Com a massa forte. quanto mais quanto mais quanto mais eu mexer ela aqui, ó, mais forte e mais liga ela pega. Aí, ó. Pessoal, que agora deixar descansar aí uns 5 minutos depois eu dou uma revirada nela e faço uso nela aí no material do tijolo, beleza? Quem gostou já tá pedindo vocês aí que deixem seus likes se inscrevam no canal. A partir de hoje a gente vai tirar uma playlist só pra falar sobre o assunto de alvenaria. Tá ok? Abraço pra vocês. Tamo junto.